Fala galera, segundo tutorial da minha série de tutoriais de Blender para iniciantes. Dessa vez eu vou fazer um ponto, vou pegar aqui, tutorial, explorando, atualização do Java, agora não. Vou fazer um ponto de ônibus um pouco mais moderno, nesse estilo aqui. Aqui está com os buracos abertos, eu vou fechar e tal, na verdade eu vou fazer outro, só para ter uma ideia, a gente não vai ficar com aquele ponto de ônibus tão feio e simplão que foi feito no vídeo anterior. Esse vídeo foi mais para mostrar os conceitos dos comandos de extrude, quando você expande uma face, além dos controles básicos do Blender. Bom, esse vídeo aqui, esse vídeo não, esse ponto eu vou desconsiderar, vamos começar um do zero. Se você já tiver com o Blender aberto e quiser começar um novo, você pode vir no File, New, aqui aparece essa coisa que você tem que confirmar antes, se realmente quer recarregar o arquivo de inicialização. e carregou. Aqui ele aparece naquele modo, de perspectiva, que eu não curto muito, vou apertar 5 para ficar reto. Como de costume, deletar essas duas porras aqui, a lâmpada e a câmera, que no meu caso não servem para nada. Esse ponto eu vou fazer diferente, vou fazer com base em pontos. Vou fazer um ponto com base em pontos, né? Enfim, o desenho do ponto, não sei se vocês chegaram a passar por isso, muita gente passou. Na infância, tinha umas revistas, não era gibizinho, mas umas revistas que vinham pontinhos para preencher. Você tinha que ligar os pontos aos outros e fazer os desenhos. Era em 2D. Em 3D é praticamente a mesma coisa. Só que a diferença é que você não tem a base, né? Você pega uma foto plana, ou então você desenha da sua própria cabeça. Aí vai da habilidade de cada um. Basicamente você vai juntando os pontos e forma a figura. Depois você dá um extrude para o lado e vai ajustando os pontos, mais ou menos modelando aquilo que você quer. O que eu quero para começar é um ponto, não é um objeto inteiro. Então, desse cubo, eu vou aproveitar apenas um vértice, um ponto. Então, como é que eu faço isso? Se vocês não tiverem visto o vídeo anterior, vejam, porque lá eu explico os comandos de utilização, de navegação no Blender. Então, eu não vou ficar repetindo tudo a todo o vídeo, né? Para selecionar o cubo, clica nele com o botão direito. Ele vai ficar com as bordas laranjas. Pressionando a rodinha do mouse, você gira. Tecla Tab, para ir para o modo de edição do objeto. Seleciona um ponto qualquer. Vou pegar esse daqui. Eu quero só esse ponto. Então, eu vou deletar todos os outros pontos. Lembrando, se você não conseguir selecionar o ponto, verifica aqui. Se está marcado linha, você só vai conseguir selecionar linhas. Ou se está marcado faces, você só vai conseguir selecionar as faces. Então, marca aqui, ponto. Modo Edit, ponto. Seleciona um ponto. Você pode separar esse ponto de várias formas. Poderia teclar P. Separa o ponto. Depois, duplica o objeto. Depois, pega o ponto. Eu vou fazer de frente. Eu vou ensinar um outro comando aqui. Um outro atalho. É o Ctrl I. Para inverter a seleção. Eu quero só esse ponto. Então, eu seleciono ele. Teclo Ctrl com I. Ele vai selecionar os inversos. Os opostos. Os que não são aqueles que estão selecionados. Então, ele vai selecionar todos os outros pontos. Com todos os outros pontos selecionados. Delete, vértices. Ficou só esse ponto aqui. Ele é bem pequenininho. Não sei se dá para ver no vídeo. É um pontinho preto. Seleciona esse ponto. Vamos para a visão do lado. Eu vou apertar 3. Shift com o clique da bolinha do mouse. O botão do meio. Você move a cena para lá ou para cá. Para poder ver melhor. Eu vou mover esse ponto aqui. Para o eixo. Para o eixo não. Para o chão. A altura é Z. Tem que pegar G. Z. Para mover na altura. Ou uma outra coisa que eu posso estar fazendo. Tecla N. Vai aparecer uma tela com propriedades. Essa tela com propriedades. Tem aqui o X, Y e Z do objeto selecionado. Aqui ele vai mostrar dois valores. Eu estou aqui no modo objeto. O modo objeto é aquele meu objeto antigo. Era o cubo. No modo edit ele mostra do ponto. Aqui eu quero mover o ponto lá para baixo. Então eu vou pegar aqui 0. 0. E 0. Esse ponto aqui ficou bem no começo. No meio da cena 3D. O ponto 0, 0, 0. Você não precisa se preocupar com isso se você não conseguir agora. Eu vou fazer aqui só para ficar um pouco mais organizado. Bom. Aqui não temos nada a não ser um ponto. Eu vou ir para o modo edit. Selecionado o ponto. Quase não dá para ver. Vou apertar E. Que é o extrude. Aí você consegue visualizar. Realmente é bem ruim aquela visualização. Ele poderia ter um meio para você visualizar o ponto mais fácil. Assim como você apertou E para dar o extrude para as faces. Você pode fazer isso com os vértices. Com os pontinhos. Deixar ele aqui. Lembrando que aqui está na visão do 3. Se você fizer isso com outra visão. Se você fizer isso aqui. Da E. E. E for desenhando. Ele vai ficar todo fora de lugar. Todo torto. Então não faça isso. Tecla 3 no teclado numérico. Para você pegar a visão da direita. Aí quando você teclar E. Ele só vai mover nos eixos. Que não alteram a lateral aqui. Bom. Você vai teclando E. Até formar mais ou menos o desenho que você quer. Eu vou aqui fazer um ponto meio curvado. Quanto mais pontos você adicionar. Mais detalhado vai ficar o seu modelo. Em contrapartida mais pesado também ele vai ficar. Se você quiser mover algum ponto. Tipo esse aqui ficou muito para cima. Você pode selecionar ele. Clica com o direito. G. GZ no caso. Ou G. Ou G simplesmente. Já que você está na visão do 3. Então ele não move nas outras direções. Agora aqui vamos fazer a curva. Que é como se eu estivesse vendo o ponto de lado. E. 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 Vai teclando E. E completando. Aqui para facilitar o fechamento. Eu vou colocar mais ou menos. Um ponto correspondente a cada outro ponto de cima. Na hora de fechar vai ficar melhor. Aqui eu estou fazendo a olho. Mas você poderia estar fazendo isso aqui com base em alguma foto. Então é bom que você tenha fotos de todos os ângulos possíveis do objeto que você quer modelar. Prontinho. Aqui eu vou fechar esse ponto com aquele. Eu posso fazer E e levar ele até ali. Até ali em cima. Só que não vai ficar perfeito. Deixa eu clicar em outro lugar. Só para tirar o cursor dali. O blender não vai ficar perfeito. Por mais que eu tente. Não vai ficar perfeito. Vai ficar um pouco fora. O blender tem um meio para você unir os pontos perfeitamente na mesma posição do outro. Aqui tem um imã. Esse snap do ring transform. Você clica nesse imã. E do lado do imã tem aqui um outro botão com opções. Volume, face, borda ou ponto. Vertex. O vértice. No caso, se você está lidando com pontos. É bom escolher Vertex ou Vertex. O ponto basicamente. Agora quando você pegar esse ponto e dar G. Chegando perto do outro ele vai grudar nele. Aí você clica com o esquerdo normal e solta. Tem que tomar cuidado que isso ele vai fazer com qualquer outro ponto. Então se você pegar esse ponto aqui. Teclar G. Ele vai grudar ali. Ou vai grudar perto do que você levar. Ao mesmo tempo que isso te facilita. Pode trazer resultados indesejáveis. Então depois que você conseguiu o que você queria. Desmarca esse imã. Clica nele novamente. Agora eu vou sair da visão do 3. Eu vou girar aqui. Você basicamente fez a estrutura lateral do ponto. Isso aqui ainda não é um ponto. É só um grupo de linhas. Agora vamos preencher essas linhas. Como eu tinha mostrado no outro vídeo. Quando eu excluí uma face. Eu posso selecionar tudo. Eu vou teclar A. No modo Edit. F. Aqui ficou zoado. Algumas faces aqui não foram selecionadas. Então eu vou desfazer isso. Ctrl Z. E vou preencher manualmente. Selecionar de 4 em 4 pontos. Não mais do que 4. Se não dá merda. Aqui embaixo são 2. Porque as duas pontas de quando começou. F. Seleciona. 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 F. Esse. Esse. F. Vai fazendo isso até lá em cima. Lembrando. Para selecionar. Você. Clica no primeiro com o direito. Segura Shift. Clica no segundo. Clica no terceiro. Clica no quarto. Solta Shift. Solta o cursor do mouse. Solta o botão. Digo. Tecla F. Você tem que. Selecionar só aquele. Se você fizer isso. Shift. E esse. Os outros vão estar selecionados. Você vai dar F. Vai dar merda. Porque ele vai juntar aqueles com esse. Então não faça isso. Seleciona novamente esse. Esse. Sem pegar aquela face que já foi preenchida. E tecla F. Aqui. Vai fazendo isso até o fim. Dependendo do seu modelo. Pode ser um processo bem trabalhoso. Mas fica mais garantido. Do que você selecionar tudo. E tecla F. Aqui tem uma parte arredondada. Você pode selecionar um mínimo. Você pode selecionar um triângulo. Então eu posso fazer aqui. Esses quatro. F. Aqui. 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 E F. Ou poderia ser assim também. Dei CTRL Z várias vezes. Por exemplo. Daqui. Aqui. Aqui. F. Fechou um triângulo. Daqui. Aqui. Aqui. F. Fechou outro triângulo. E daqui. Aqui. F. Fechou outro triângulo. Fica a seu critério. Depois. Antes de exportar para o MSI. Ou para outros jogos. É bom triangular tudo. Então. A base que você usar ali. Se for um quadrado. É um triângulo. No final. Na prática. Vai ser praticamente tudo triângulo. Então. Não tem muita. Muita. Diferença. Muita importância. Bom. Temos aqui. A base lateral. Do nosso ponto. Agora. Vamos dar um extrude. Nessa peça inteira. Para lá. Né. Fazendo o ponto. Propriamente dito. Eu vou selecionar tudo. A. Se eu tivesse com alguma coisa selecionada. O A tira a seleção. Você aperta A de novo. Vai ficar tudo laranja. Agora sim. Aperta E. X. No caso. Já estava. Né. Para fixar no eixo X. E leva para lá. Para a direita. Por exemplo. Sei lá. Por 3. A direita está para cá. Então. Aí está certo. Ali é o menos 3. Desc aqui. Que eu fiz merda. Pera aí. Ctrl Z. A. E. X. Ali é menos. E aqui é mais. Está certo. Levando para cá. E aí você solta. Você tem a estrutura do seu ponto. Se você quiser usar medidas. Geralmente em metros. Né. Já fica meio que no esquema para o MSI. Você pode fazer isso. Eu vou desfazer ali. Opa. Ctrl Shift com Z. Para não desfazer todo. Eu vou pegar aqui. Vou dar. E. X. Ele está no modo extrude. No eixo X. E agora. Sem clicar. Enquanto o mouse está movendo ali. Sem clicar o botão do mouse. Eu aperto a dimensão em metros. Usando o teclado numérico. Se você quiser. Algum número decimal. Você coloca vírgula. No caso o ponto. Né. Ele pega a vírgula do nosso teclado. A linha BNT2. E converte para ponto. Por exemplo. 3.5. 3.5. E tecla Enter. Aí. Nesse caso. Você moveu 3.5. Se você olhar aqui. Temos aqui. Um quadrado. Corresponde a um metro. Por um metro. Outro quadrado. Outro quadrado. E meio. Um. Dois. Três. Três metros e meio. Então. Esse ponto no MSI. Teria 3 metros e meio. O MSI já lida com. Com as unidades de medida do Blender. Como se fossem metros. Se você abrir modelo de outros programas aqui. Você vai ter que. Que. Refazer a escala. Dar uma ajustada. Dar um trabalho. Que eu não domino ainda. Aqui você. Não sei se você. Lembra do outro vídeo. Eu tinha mostrado aquele smooth. Ou flat. Na opção shading. Shading ali. Aqui ele está muito retão. Né. Com essas linhas. Se eu selecionar aqui. Esse smooth. Ele vai ficar. Mais liso. Né. Com esses efeitos de sombras. Aqui atrás. Ficou uma face zoada. Pelo jeito. Deve ter uma face. Por cima da outra. Para descobrir isso. Às vezes é meio embaçado. Eu vou vir aqui para o modo face. É. Olha. Dá para selecionar duas. Então são duas faces. Que tem aqui. Vou pegar essa daqui. Delete. Faces. Não. Ficou zoado. Então eu vou deletar a outra. Pronto. Isso pode acontecer com vocês também. Quando você usa o extrude. É muito comum. Você ficar com aquelas áreas sombreadas. Né. Que tem uma face por cima da outra. Alguma coisa no extrude ali. Que você deu. É muito comum também. Você dar o extrude. Depois você tecla ESC. E esquece do extrude. O extrude está dado. A face foi criada. Se você quiser remover. Você tem que dar o CTRL Z. Para desfazer. Ou então apagar elas manualmente. Senão elas vão ficar no seu modelo. Não vai aparecer. Porque vai estar por trás. Ou colada em outra. Eu vou pegar. Por exemplo. Essa daqui. E. Aí eu desisti. E eu tecleo ESC. Teclei ESC. Só que ela continua ali. Aí por isso na sombra. Dá essa zoada. No modo TAB aqui. Se eu pegar ela. Eu posso dar G. Tá vendo? Era uma face que já existia ali. Porque eu dei E. Então eu dou o CTRL Z. Até desfazer ela. Para ter certeza que ela não está ali. Quando é uma face normal. Que não está duplicada. Se eu teclar G. E mover ela. Ela vai mover todo o conjunto. Né. Ela vai puxar as faces que estão ligadas a ela. Aí eu tecleo ESC. Ela volta para o local de origem. Então cuidado quando vocês usam o E. Né. A opção extrude. Certifique-se que você tenha colocado a peça na posição que você quer. Quando você dá um extrude para o lado negativo. No caso aqui. Olhando na direção dessas setas. Para cima. Para a direita. Ou para frente. Se for para trás. Para baixo. Ou para a esquerda. Seria negativo. Você vai zoar a face do objeto. Então no MSI vai ficar a face invertida. Se eu pegar aqui por exemplo. E dar um extrude. Para o X para cá. Essas faces podem ser que ficam invertidas. Né. Se eu estivesse lá do outro lado. Bom. Acho que eu falei um monte de abobrinha aqui. Que vocês devem estar boiando. Vamos. Vamos. Continuar o modelo aqui. Sem me prender a esses outros detalhes. Vai. O que eu. O que eu quero aqui. É mostrar mais ou menos. Como você desenha. Livremente no Blender. Praticamente a mão livre. Vamos fazer um banco agora. Aqui. Eu vou precisar de um novo ponto. Para fazer um banco. Então eu vou. Para a seleção de pontos. Aqui embaixo. Marca o ponto. Eu vou pegar esse ponto aqui. Por exemplo. Mais ou menos na altura do banco. Eu vou. Eu não posso. Poder eu até posso. Mas eu. Eu não vou. Dar um extrude. Nesse. Nesse ponto. Porque eu não quero que o banco. Fique colado nessa peça. Eu quero um banco separado. Um pouco mais para frente. Então eu vou duplicar esse ponto. Para me duplicar esse ponto. Teclo. Shift com D. Shift com D. Ele duplica o ponto. Dá para ver o ponto. Movendo junto com o cursor. Se eu clicar em algum lugar. Com o esquerdo. Ele vai fixar esse ponto. Eu quero. Colocar ele na mesma altura. Que estava aquele. Então eu coloco o mesmo eixo aqui. No caso. O Y. Ele vai ficar no mesmo eixo. O Y. Poderia ser o X. Se fosse o caso de ir para os lados. Ou o Z. Se eu quisesse ir para cima. Ele vai ficar alinhado. Naquele ponto. Vou teclar Y. Porque eu quero um pouquinho para frente. Aqui. Agora eu vou pôr a visão do 3. Tecla 3 no teclado numérico. Lembrando que se tiver assim. O modo perspectiva. Tecla 5 para ficar plano. Agora esse ponto está isolado daquele. Apesar de ser do mesmo objeto. Vou teclar E. Para dar um extrude nele. E vamos fazer o nosso banco. Aqui eu movi muito para frente. Eu quero mais para trás. Tecla G. E movo para trás. Aqui. Eu subi um pouco. O banco ia ficar para cima. Se eu quiser reto. Posso pegar esse ponto. G. E seguro Y. Não desculpa. Z. Não. X. Não. Eu falei errado. Agora eu que me atrapalhei. Desculpa. Provavelmente eu não vou editar esse vídeo. Eu quero deixar esse ponto alinhado com esse aqui. Como eu movi ele muito mais para cima. O que eu posso fazer nisso é. Marcar aquele imã. Lembra dele? Marco o imã. Seleciono o ponto. Se eu levar ele para perto daquele ponto. Ele vai colar nele. Não é isso que eu quero. Eu só quero que ele fique alinhado a ele. Então com o imã marcado. Aqui é a opção ponto. Tecla G. Ele vai mover e vai grudar no próximo ponto. Agora você escolhe o eixo. Que ele vai ficar. No caso eu vou pegar o eixo Z. Que é o da altura. Porque ele tinha movido muito para cima. Então o eixo Z. Aí você leva o cursor para perto daquele ponto. Fazendo isso. Ele vai ficar naquela altura. Se você levar. Se você levar. Se você levar para o eixo Y. Vou por G. Y. Ele vai manter na linha daquele ponto. Se você levar para o X. Ele vai manter. Opa. GX. Ele vai manter na. Na mesma base daquele ponto. Aqui não vai dar para ver. Porque eu estou na visão da direita. Vou pegar aqui. GX. Ele só move no eixo X. Aqui ele permite que você. Meio que grude nos outros pontos. Embora ele não vai ficar grudado. Ele só pega a dimensão aqui. GX. Ele deixa na mesma medida em X daquele lá. Aí você tem que ir fuçando mesmo. Para você dominar. Essas ferramentas. Eu vou desfazer aqui. E voltar. A partir daquele ponto. Com o ponto selecionado. E. Y. Apertei E. Apertei Y. Indicando que eu quero o extrude. Na direção. Da seta verde aqui. Agora eu vou dar E novamente. Lembrando que eu estou na visão do 3. No teclado numérico. Que é para ficar reto. Certinho. Eu vou dar E. Levar ele um pouco para baixo. Fazendo esse formato meio arredondado. E aqui vamos fazer meio que um desenho do ponto. Aqui está marcado o imã. Eu vou desmarcar o imã. Senão vai dar merda também. Quando eu chegar perto do outro ponto. Ele pode ser que puxa para ele. Aí ia causar um resultado indesejado. Então você vai teclando E. E vai formando o seu desenho. Aqui movendo para cima. Para fazer um banco. Só teclando o seu extrude. Esse ponto ficou muito para lá. Eu vou mover ele para cá. Então seleciona ele com o direito. G. Y. Para manter a altura. Agora eu cliquei no outro. E. E. Agora eu quero grudar esses pontos. Aí eu volto para a ferramenta do imã. E. Pronto. Grudou. Assim como eu fiz no começo. Eu só tenho a linha do banco. Eu não tenho o banco inteiro. Então no modo Edit. Tab. Agora vamos preencher esses buracos aqui. Vou pegar esses quatro. Tecla F. Aqui mais quatro. Aqui mais quatro. F. Aqui três. Aqui três da ponta. E aí você faz isso com o resto dos pontos. Se você não conseguir quatro e quatro. Não tem problema ser três. Um ponto pode pertencer a mais de uma face. Aqui ele está trabalhando com. Por aqui que está mais perto. Ele está trabalhando com quadrados e tal. Mas como eu falei anteriormente. Provavelmente na maioria dos jogos. Todos esses. Não é quadrado. Todos esses polígonos de quatro. Esses quadriláteros. Eles serão convertidos em triângulos. Então eles vão ser divididos em dois. Ou automaticamente. Ou por algum processo de conversão. Basicamente a maioria das placas de vídeo. Vão trabalhar com triângulos. Na hora de formar os polígonos. E aí quanto mais triângulos. Mais pesado fica o objeto. Mais poder de processamento ele vai precisar. E aí quem tem uma placa de vídeo mais fraca. Pode não conseguir. Ter o modelo funcionando no seu MSI. Por exemplo. Ainda mais o MSI. Que é um jogo meio pesado. Bom. Agora eu vou selecionar esse ponto. Esse banco. E dar um extrude. Cuidado agora. Que se você selecionar aqui. E dar um extrude. Você está pegando pontos. Da parte de trás. Que já foi feito. Então não é para fazer isso. Vou desmarcar aqueles. Segurando o shift. Com o clique com o direito. Desseleciona. Tenha certeza que só está o banco selecionado. Para você ver melhor. Você pode teclar Z. No modo wireframe. Se você não quiser teclar Z. Você vem aqui. Escolhe wireframe. Volta para o solid. Agora sim. Teclar E. X. Aqui. Vamos supor que você quer alinhar o ponto certinho. Nesse ponto aqui. É. G. X. Para mover no X. Ao olho vai ficar meio estranho. Ali o imã já está marcado. Então. G. X. Ele vem até o ponto. Cuidado que eu dei G. No caso aqui é para mover. Se eu desse E. Ele ia dividir. E abrir uma nova. Uma nova. Uma nova parte aqui. Inclusive aqui você poderia usar. Se você estivesse fazendo um sofá. Por exemplo. Você pode teclar R. Que rotaciona. O que está selecionado. Z. Para rotacionar no eixo Z. Aí você move um pouco para cá. E. R. Z. E. E aí você faz um banco. Um sofá. Sei lá. Mas não é objetivo aqui. Nós só mostrei a possibilidade. Cuidado para não confundir o G com o E. O G. Ele pega o que está selecionado. E modifica a posição. As que cancela e volta a original. E o E. Ele faz aquilo. Ele dá um extrude. Ele amplia a quantidade de faces do polígono. Eu não vou deixar o banco na mesma altura desse ponto. Eu vou reduzir um pouco ele. Aqui eu vou para a visão do 3. Vou teclar Z para ir para o modo wireframe. A. Desseleciona tudo. Agora segura CTRL. E vai selecionando esses pontos. Quando ele está no modo Z. Ele seleciona os pontos de trás também. Aqui no caso não tem nenhum ponto da parte da cobertura. Só do banco. Se você girar. Vê que todos os outros pontos estão selecionados também. Esse modo wireframe é bom para isso. Agora eu quero reduzir um pouco esse ponto. Você pode reduzir com o S. Aperta S. E move. Só que assim ele reduz muito no caso. Vamos supor que eu quero reduzir só na largura aqui. Só na largura não. Só nesse eixo X. Então você aperta S. X. Apertei Z. S. Solta. Aperta X. E solta. Ele vai redimensionar só no eixo X. Se o ponto ficou muito baixo. Se você quisesse mexer na altura. Você apertaria S. Z. Não é S junto com Z. Nem com X. Está primeiro o S para entrar no modo de escala. Depois o eixo que você quer mudar. Vou dar ESC e CTRL Z para mostrar outra coisa. Aqui você pode trabalhar com valores. Eu pensava que era em metros. Mas pelo visto é uma proporção do tamanho do objeto original. Vamos supor que eu quero deixar esse ponto com a metade do tamanho desse banco com a metade do tamanho dele. O teclado S é a ferramenta de escala. X porque eu quero mover ele no eixo X apenas. Mantendo as outras dimensões. E aí no teclado numérico eu digito 0.5 e dou ENTER. Ele gerou um com 0.5 o tamanho do outro. Ou seja, a metade do tamanho do outro. Vou dar um CTRL Z. Se eu quisesse só um pouquinho menor, eu poderia fazer S, X, 0. Apertei o 0 no teclado numérico, desculpa. Com ESC e CTRL Z. S, X, 0.9, ENTER. Está vendo? Ele deixou ele com 0.9, ou seja, 90% do tamanho anterior. Vamos supor agora que eu queria esticar um pouco ele. Eu posso colocar S, X, 1.2. Ele vai deixar com 1.2 vezes o tamanho do anterior. Assim você pode fazer com números maiores também. S, X, 2. S, X, 200. Aí você tem um puta banco que vai longe, que até some de vista. No caso aqui, para esse ponto, eu vou deixar ele um pouco menor. Então S, X, 0.9. Eu acho que está um bom tamanho. Vamos fazer agora um suporte para esses bancos, uns pezinhos. Eu estou achando que ele está muito comprido aqui, baixo e em cima. Para a visão do 3, teclei 3 no teclado numérico. Eu vou mover só essas partes daqui. Eu vou teclar Z para ir para o modo Airframe. A para tirar a seleção de tudo. Eu geralmente teclo lá algumas vezes para ter certeza que não tem nada marcado. Vou selecionar todos esses pontos daqui. CTRL, clica e arrasta, marcando só esses. Tecla G, que é para mover o eixo. No caso, o Y. E move um pouquinho para cá. Eu vou aumentar um pouco a altura aqui também. Segura CTRL. Clica e arrasta com o esquerdo. G, G, Z. Tá bom. Tecla Z para voltar para o modo... Para esse estilo sólido aqui. Enfim, basicamente você tem aí um ponto relativamente moderno. Não tem buracos aqui. Isso aí vai ficar para uma outra hora. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando como você pode cortar buracos. Tanto manualmente como perfeitos. Perfeitos assim, sem deixar rebarba, sem deixar partes zoadas. Num lado você faz um buraco mais fino, no outro mais grosso. Tem um modo de você cortar que fica praticamente perfeito. Enfim, está aí um ponto para o nosso segundo tutorial já está bom. Eu vou salvar ele naquela pasta de objetos das videoaulas. Tutorial explorando.br002. O ponto blend, o blender adiciona normalmente. Enter, salvar. É mais ou menos assim, ligando os pontos que eu fiz alguns objetos. Que eu vou abrir aqui, como aquele meu relógio. Eu vou pegar, está aqui na pasta... Deixa eu ver, na pasta MC, map original. Esse relógio, um monte de gente está pedindo. Eu só vou soltar ele com o Savai 9, daqui a algumas semanas ou alguns meses. Objetos do cenário, map original. Modelos. Vamos aqui, relógio novo. Esse relógio eu fiz usando uma imagem aqui no blender. Existem alguns tutoriais na internet de como colocar a imagem de fundo. Eu ainda não dominei totalmente esse recurso, por incrível que pareça. Eu sempre me bato com as opções dele. Na teoria que a imagem some, eu quero que ela apareça e eu não acho. O que eu fiz é na visão do 3. Ops, na visão do 1 então. Eu usei a visão do 1, não a do 3, tanto faz. Aqui nessa lista aqui, que aparece quando você tecla N, não tapa o padrão, aperta N e aparece. Aqui embaixo tem uma opção adicionar imagem aqui, background imagens. Você pode marcar essa opção. Aí você adiciona uma foto. Clique aqui na pastinha, adiciona uma foto. Aqui escolhe All Views ou todas as visualizações. Aí quando você estiver nas visualizações, nas visualizações padrões, tipo o 3, o 1, o 7, Ctrl 7, aí aparece a imagem. Você pode definir várias, né? Uma para cada visualização. Ou seja, você coloca uma foto do topo do seu objeto, uma foto da frente, uma foto de um lado, outra foto do outro lado. E aí você vai desenhando por cima. Só para mostrar mais ou menos aqui uma base, eu vou abrir aqui um novo. Deixa eu ver onde está essa foto. Eu acho que está na pasta dele lá mesmo. Eu vou abrir um novo. Deletar esses dois aqui, que eu sempre deleto. 3. Minha visão 3. 5. Para pegar a visão reta. Eu vou apertar M. Aqui, background imagens. Adicionar imagem. Deixa eu ver se ela está naquela pasta mesmo. Vou pegar aqui mais fácil o MS2. Objetos do cenário. Map. Aqui, original. Modelo. Aqui tem os pontos. Aqui está relógio novo. Copiar o endereço aqui, fica mais fácil de carregar no Blender. Vou repetir aqui essas partes. Bom, aqui, como já mostrei nos tutoriais, tecla 3, 5, para ter certeza que está na visão reta. Tecla N vai aparecer essa tela. Aqui embaixo, marca background imagens. Add image. Aqui está all views, ou todas as visualizações. Deixa isso mesmo. Clica nesse open. localiza a imagem, localiza a foto que você quer, abre a imagem e ele vai colocar a foto aqui de fundo. Aqui, no caso, eu estou na visão 3, seria a visão direita. Eu não tenho foto desse relógio em todos os ângulos, eu não tenho foto desse relógio em todos os ângulos, então eu vou usar essa foto para todas as visualizações. E eu fiz o restante a olho mesmo. Se você tiver uma foto do topo, outra da esquerda, outra da direita, aqui você clica em add image de novo, rola para baixo, aqui vai ser uma outra imagem. Você adiciona uma para cada visualização e aqui você escolhe a visualização que ela se refere. Para a esquerda, direita, atrás, em cima, embaixo. Ou deixar all views, todas as visualizações, para você ter a mesma imagem na visão do 3, do 7. Eu vou modelar só o rascunho desse ponto nesse vídeo, desse ponto não, desse relógio, para vocês terem uma ideia de como mais ou menos você faz por cima da foto. Mesmo esquema, tab para ir para o modo edit, peguei um ponto, ctrl e para selecionar todos os outros pontos, delete, vértices, vai ficar só esse ponto aqui. Agora, shift com a rodinha do mouse move a visão, isso eu comentei no primeiro vídeo, não vou ficar comentando em todos. Eu vou pegar G, mover o ponto aqui para baixo, mais ou menos aqui no pé do ponto. Quanto melhor a foto que você tiver, vai estar melhor para você modelar. Aqui eu vou deixar desmarcado o imã, para evitar merdas dele grudar em partes que eu não quero. E aí eu teclo E. E aqui é aquilo que eu falei do desenho, de quando a gente é pequeno, geralmente tem umas revistas que você vai montando os pontinhos para desenhar os objetos que já estão prontos. Aqui você adotaria praticamente o mesmo princípio, você vai colocando os pontos por cima do objeto que você quer. Quanto mais paciência você tiver, melhor fica o resultado final. E quanto mais pontos você adicionar também, tipo se eu adicionar um ponto aqui em cima, vai ficar zoado, porque aqui é curvado. Por mais curva que o objeto tenha, perceba que as ligações entre os pontos sempre são retas. De um ponto ao outro sempre é uma reta, nunca é uma curva. Mesmo em uma esfera, é sempre uma reta. O que você pega no caso de uma esfera é que você tem um monte de retas pequenas, que quando vistas assim parece que é uma esfera. Elas formam uma malha ali, uma coisa bem redonda. A mesma coisa aqui, para ficar arredondado você tem que adicionar vários pontos. Aí você segue o desenho, não adianta você fazer um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, fazer um zigue-zague zoado. Porque senão esse objeto vai ficar zoado. Aqui para facilitar a fechar a lateral, eu deixo um outro ponto mais ou menos na mesma altura do outro. Se eu quisesse deixar na altura exata, eu poderia vir aqui, marco o imã, aqui escolhe vértice. Eu teclo E, se eu levar ali ele vai grudar. Eu aperto Z, aí ele não deixa eu mover aqui, ele vai ficar na mesma altura daquele. E, Z. Mas na maioria dos casos é melhor a mão livre. Aí depende de caso para caso, depende do que você quer modelar, se você quer que o ponto fique alinhado ao outro ou não. Aqui como é uma curva do outro lado, eu estou preferindo fazer a mão mesmo. Aqui você pode arrumar os pontos, se ele ficou muito para lá, você não precisa deletar tudo. Seleciona G e move um pouco ele até ficar do jeito que te agrada. É um processo bem demorado, como você pode ver. Se você pegar um modelo complexo, como um carro ou um ônibus, isso aqui leva dias. Agora sim, aqui embaixo eu vou teclar, não selecionar o imã e grudar naquele ali. Está vendo? Agora você fez esse bagulho, a base do ponto, do ponto não, do relógio. Seleciona tudo, F. Nesse daqui ele completou direitinho, naquele ponto lá ele não quis, não sei exatamente o motivo. Agora aqui, seleciona tudo com A, E, X. Move um pouco para lá. Aqui vai ser a olho, porque eu não tenho o desenho desse relógio. Eu não tenho foto dele em outros ângulos. Enfim, aqui você tem a base do seu relógio. Você pode pegar ele depois no modo objeto, G, Z, para mover para cima. Só que aí ele sai fora da foto. Para você ajustar a foto, eu esqueci de falar. Aqui nessa opção background imagens, na foto selecionada, você tem aqui o X e o Y. Além do tamanho, você pode ir aumentando ele aos poucos, clicando nas setas aqui. E o X e o Y movendo ela mais para cima ou mais para baixo. Não tem problema nenhum você fazer o seu modelo com base na foto, independente da posição que ela tiver. Depois que você já tiver a base, mais ou menos, que você não vai mais precisar da foto, você pega ele e move para o ponto que você quer. Se a foto estiver te incomodando, você pode simplesmente desmarcar aqui, background imagens, que ela some sem ser apalhada daqui. Marca ou desmarca, em vez de remover, enquanto você não sabe se vai usar mais para frente ou não. Enfim, a mesma coisa para fazer a parte do relógio propriamente dito. Vou mover aqui, G. Para fazer o quadro do relógio, eu peguei um ponto. Eu não posso dar E aqui, porque se eu der E, ele vai dar um extrude e vai ficar grudado. Eu não quero ligado naquilo. Eu não posso dar G também, porque se eu der G, ele vai mover aquele ponto. Eu tenho que dar Shift com D, ele vai duplicar o ponto. Aí o ponto fica livre, independente. Aí você põe aqui, e aqui como é quadrado, eu vou seguir assim mais ou menos. Esse daqui na verdade é retangular, então o ideal seria... Aqui ele está com o ímã, está vendo? Atrapalha. Tem que desmarcar o ímã, tecla G e move para o lugar que você quer. Agora eu quero o ímã, então tem que marcar de novo o ímã, G, para grudar ali. A foto está meio torta, então isso daqui não ficou perfeito. Como eu quero... Quando você quer uma forma irregular, tipo esse bagulho curvado, é bom você fazer com os pontos. Quando você quer uma forma regular, que existe certinha na geometria, tipo um quadrado, um retângulo ou um círculo, é bom você usar os formatos predefinidos do Blender, coisa que eu não mostrei ainda nos vídeos. Por exemplo, esse quadrado aqui, esse retângulo, ele ficou retangular, mas eu fiz a olho, então ele pode estar meio fora, meio torto, porque a foto está meio torta. Vou excluir esses pontos. Opa! Não pode ser esse. FI, CTRL, DEL, VERTICES. E esse que ficou sozinho, VERTICES, PRONTO. O que você pode fazer é vir nesse menu ADD, escolhe MESH, e aí você escolhe algum outro objeto aqui. Tem plano, cubo, círculo, esfera. Isso eu vou estar mostrando em outros vídeos, tem outros vídeos de Blender aí no YouTube que você pode explorar também. Como ele é um retângulo, eu vou usar como base aqui o cubo. MESH, cubo, cubo. Aqui eu estou na visão do 3, então eu posso mover ele livremente sem me preocupar. Aqui ele está grudando, por causa do ímã, tem que desmarcar. Aqui a gente vai usar os conhecimentos do cubo, os conhecimentos de modelagem das faces, que eu usei no primeiro tutorial para você dar um extrude, ou simplesmente mover a dimensão. Aqui tecla TAB para o modo Edit, eu vou ir para o modo de seleção de face, para ficar mais fácil. Aqui eu não preciso virar para baixo, para selecionar a face de baixo. Mesmo na visão do 3, desculpa, está vendo aqui que tem um pontinho? Esse pontinho representa a face de baixo. Se você teclar Z para ir para o modo Airframe, fica melhor. GZ para mover no eixo Z. GZ. Essa daqui GX, não, desculpa, Y. Aqui vai ficar um pouco fora, porque a foto está torta, né? Mas pelo menos essa peça, ela vai ficar retangular perfeita praticamente, diferente do que se eu fizesse a mão. Ela é muito gorda, né? Muito grossa. Então, eu pego aqui. GX reduz um pouco. Posso tecla 7, que é a visão de cima. Aí você consegue ver aqui o objeto, se está muito para lá ou muito para cá. GX, X, aqui. Vamos supor aqui que passou, e eu quero deixar exatamente ali, bem alinhada. O que eu faria é selecionar aqui o imã. Ela já está selecionada. G, X, e levo até ali. Aqui pode ser o ponto ou o vértice. Se você não conseguir grudar no ponto, tenta o edge, ou então talvez o face. Geralmente com o ponto ficou o melhor. Aí como você vê aqui, ele ficou na... bem na posição aqui, com a mesma largura, né? Aqui ele não está ainda perfeito. Eu fiz essa parte rápida, só para mostrar. Aqui como eu adicionei um cubo, você viu que ficou dois objetos. Esse, que eu desenhei, com base naquele primeiro cubo, e esse daqui, o segundo. Aqui eu vou tirar a foto, para poder ver melhor. Agora eu já tenho a minha base. Eu vou pegar ele aqui, GZ, levar um pouco para cima. Posso rotacionar essa base, para fazer encostar mais ou menos ali, sem rotacionar o meu retângulo aqui. Para girar, eu seleciono o objeto, teclo R, e o eixo no qual eu quero girar. No caso R, X, independente da visão que você tiver, R, X, Y, ou Z. No caso aqui, o X. Então eu vou ir para a visão do 3, para ver melhor. RX, G, Y, para mover aqui na linha verde. Tá bom, vai só para esse tutorial, já está meio bom. Aí você já tem a base do relógio, depois você aplica a textura, ou divide esse modelo. No caso do MSI, envolve um script, que foi bem complicado de conseguir. Não é uma coisa para qualquer um, assim, simplesmente copiar e colar e funcionar. Dá um pouco mais de trabalho, porque é específico de cada jogo. Mas pelo menos a base do modelo está aí, se você quiser modelar o seu relógio novo de São Paulo, ou mesmo se você pegar um relógio velho, vai ser o mesmo esquema, você começa desenhando com os pontos, e vai formando o seu objeto. Lembrando, para coisas que existem formas, formas perfeitas, como quadrado, círculo, prefiro usar esses elementos aqui, cubo, círculo, V esfera. Vamos supor que em vez desse bagulho redondo, vou excluir ele, fosse uma esfera, uma esfera, uma coluna redonda. Vamos mover isso aqui para cima, GZ, muito alto, GZ. Eu quero adicionar uma coluna redonda, vem aqui, add, mesh, circle. Ele adicionou um círculo, quando você adiciona um círculo, aqui você pode escolher a quantidade de vértices, aqui se eu pôr, por exemplo, 12, ele vai ficar um círculo meio quadradão, mas fica mais leve, 8, 10, 32 ficou bem redondo, o seu modelo pode ficar pesado, mas pelo menos ele fica bem bonito visivelmente. Agora aqui nesse círculo, tecla Tab, para ir para o modo Edit, seleciona todas essas pontas, E, Z, não. Não quer ir porquê. Espera aí, então tem alguma coisa errada. F, ah, eu esqueci, está certo. Quando você está com um círculo, você tem que fechar, tem que cercar ele, para poder dar o extrude. Então vamos lá, vamos fazer, vamos fazer de novo, eu vou deletar ele aqui. Adicionar, mexe, círculo. Tem o cilindro que já vem praticamente pronto, não, eu poderia poupar essa, mas vamos lá, círculo. Tab, para ir para o modo Edit, A, D seleciona tudo, A seleciona tudo, ele está laranja. Aperta F, ele vai preencher o círculo, agora, agora A, E, Z, Z, aí sim, Z, que é para subir só no Z, né, G, Z, só que ele está gigante, né, como você viu. O que você pode fazer é reduzir, então, eu estou com esse círculo da frente selecionado, eu dou um S, só que ele não reduziu o de baixo, como você vê, então, ESC, com esse selecionado e o de baixo selecionado, aí sim, você dá S, ele vai redimensionar esses dois, depois você sobe de novo, né, agora eu posso pegar esse daqui de cima, G, Z, G, Z, existem várias formas de você fazer a mesma coisa, tá, não existe, não é que uma é certa e a outra é errada, G, Z para baixo, G, Z para baixo, visão no 3, desceu muito, G, Z aqui, aqui, G, depois eu faço um suporte ali, por exemplo, está bem fora, como você pode ver, né, aperta 7, aí você tem a visão do topo, para te ajudar a posicionar melhor os objetos, enfim, fica aí praticamente perfeito, agora com o poste redondo, eu vacilei aqui, eu adicionei o círculo, eu poderia ter adicionado um cilindro, mexe esse cilinder, né, ele adiciona o cilindro, aí ele já vinha com a face pronta, mas o resultado final vai ser praticamente a mesma coisa, bom, para finalizar esse vídeo, como você viu aqui, quando você adiciona um objeto, ele adiciona no lugar que está o cursor, esse bagulho aqui, se você clicar aqui, colocar A de mesh cube, ele vai adicionar um cubo ali, se eu clicar aqui, A de mesh, esse UV esfera, uma esfera, ele vai adicionar ela aqui, para você controlar onde o negócio vai ser adicionado, você pode colocar o seu cursor nesse lugar, vamos supor que eu quero colocar uma coisa em cima desse cubo, bem em cima, eu posso clicar nele, só que se eu girar a câmera, o meu cursor não está em cima dele, está bem fora, o que eu posso fazer para tentar corrigir isso? ir para a visão de cima, 7, aí eu clico nele, ainda assim não há garantia, ele ficou um pouco para cima, quando eu giro, vamos supor que eu quero colocar o meu cursor, exatamente no meio dessa face, é um comando um pouquinho mais avançado, acho que eu não devia estar falando nesse vídeo, mas vale a pena, seleciona a face que você quer, a face que vai ter o próximo objeto, aí vem aqui, mesh, é, não, desculpa, shift S, com a face selecionada, a tecla shift S, vai aparecer esse menu snap, você escolhe aqui, cursor to selected, ele vai levar o cursor ao selecionado, está vendo esse círculo vermelho e branco, foi ali para o meio daquela face, agora dá tab para sair do cubo, senão o objeto que você adicionar vai ficar preso ao cubo, add, mesh, cone, ele adiciona um cone bem ali, vamos supor aqui em cima, agora eu quero fazer aqui em cima, eu vou para o modo edit, seleciono a face que eu quero, shift S, aparece esse menu, coloco o cursor to selected, ele vai levar o cursor para ali, eu dou um tab para sair, do modo edit, add, mesh, e coloco um outro objeto, esse toros, quando eu dei o tab para sair do modo edit, eu vou mostrar agora o porquê, aí eu já finalizo o vídeo, senão vai ficar muito longo, eu vou pegar essa parte aqui, vamos supor que eu quero adicionar, sei lá, uma placa de publicidade aqui embaixo, pendurada, eu vou selecionar essa face, se eu vim aqui, add, mesh, cube, não, peraí, eu não coloquei o cursor ali, só selecionei a face, shift S, cursor to selected, aí o cursor vai ali, agora, add, mesh, cube, agora sim, adiciono o cubo ali, aí eu dou o tab para sair do modo edit, olha aqui, esse cubo ficou grudado naquele objeto, porque quando eu adicionei o cubo, eu estava no modo edit dele, eu posso separar ele, depois, eu seleciono, não supor que eu já tenha selecionado outras coisas, feito outras coisas, eu seleciono as faces desse cubo, todas elas, tecla P, a letra P no teclado, ele vai separar seleção por material ou por partes perdidas, no caso aqui, eu posso colocar por seleção, tecla A, aí tecla Tab para sair, A para deselecionar, aí eu separei o cubo dali, se eu quiser juntar duas peças, posso selecionar as duas, com shift, ctrl J, ctrl J junta as peças, e fazem elas ficarem como uma só, se eu pegar aqui, no modo objeto, S, X, ele vai mover as duas juntas, uma é parte da outra agora, para separar, eu posso selecionar manualmente, o que dá um trabalho danado, ou então seleciona tudo, P, seleciona esse by, lose, e partes, ou por partes perdidas, por partes independentes, ele separa o cubo, que não tinha nada a ver com aquele, daquele objeto, Enfim, é interessante que vocês forem, por conta própria, entendeu, não tem como eu passar tudo, assim, num vídeo rápido, é um tutorial para iniciantes, em modelagem, mas aos poucos, eu acho que eu estou passando, passando a essência, eu já mostrei como você fazer, um ponto de ônibus arredondado, como você fazer, aquele relógio moderno, né, com o suporte, como você lidar um pouco, aqui com os objetos, no próximo vídeo, eu vou mostrar um pouco, da texturização, como adicionar cores, como adicionar imagens, aos objetos, o Blender tem um sistema de cores, de materiais, mas eu não vou explorar tanto ele, de imediato, porque o meu foco está no MSI, então eu vou fazer as texturas, já de uma forma, que possam ser colocadas no jogo depois, né, para quem joga o MSI, ou quer converter para outro jogo, depois vai estar um pouco, mais adiantado, mas o Blender tem um sistema, de materiais também, com texturas e cores, que pode estar sendo aplicado, eu vou mostrar no meio do processo, é bem simples, né, aí você vai dar vida, aos seus objetos, porque senão eles vão ficar cinza, se você importar isso sem textura no MSI, ele vai ficar todo branco, bom, é isso aí pessoal, o vídeo de hoje foi basicamente isso, mostrei várias coisas do Blender, e é isso, tendo alguma dúvida, alguma dica, alguma sugestão, alguma coisa que porventura eu tenha falado errado, deixa nos comentários aí no site, no explorando.com.br, ou no MSI.com.br, ou aqui no YouTube mesmo, e a gente tenta ver o que faz, né, para tentar corrigir o que foi feito errado, ou para tentar melhorar, enfim, como eu já falei no outro vídeo, e repito, eu sou bastante noob ainda, eu estou aprendendo o Blender, então eu estou compartilhando as coisas que eu fui conhecendo. É isso então, até o próximo vídeo, um abraço a todos, tchau, tchau.